E aí, Maravibis, tudo bem com vocês? Eu sou o amigo Bi, eu tô aqui no canal da Salon Line e no vídeo de hoje a Salon Line me convidou pra escrever uma carta pra mim mesmo aos 13 anos de idade. Uma carta pra mim lá quando eu tinha 13 anos de idade? Quer saber o que eu falaria? O que eu aconselharia pra mim mesmo? Então fica aí que o vídeo tá babado. Mas antes, já faz o seguinte, ó, deixa um like maravilhoso aqui embaixo nesse vídeo, se inscreve no canal da Salon Line porque tem muito conteúdo babado de lacre por aqui e tem muito conteúdo por vir ainda. E também aproveita e segue a gente em todas as redes sociais, vai ter os links todos aqui embaixo. Então bora começar então essa carta pra mim mesmo aos 13 anos de idade. Confesso, quando eu recebi esse convite da Salon Line eu fiquei pensando o que eu falaria pra mim. Porque não é tão fácil, né, você pensar, porque eu tenho que pensar em sentimentos, né, voltar a sentimentos, a coisas que eu vivi com 13 anos de idade. E eu confesso que foi uma época muito dolorosa pra mim. Não foi uma época fácil, porque eu tava saindo da minha época de infância, entrando pra época de adolescência. E já foi uma... era uma fase bem complicada. Pra quem você não percebeu ainda, se você não sabe, eu sou sim um homem gay. É que hoje eu falo sobre o universo, né, o universo da beleza. Há alguns anos atrás eu só via somente mulheres falarem pra esse público. Mas hoje em dia, graças a Deus, com vários meninos que vieram, que estão por vir, isso tá sendo um paradigma, isso tá sendo quebrado. Hoje em dia eu me sinto muito à vontade e muito feliz de poder compartilhar as minhas dicas do universo da beleza. E poder compartilhar essas dicas de uma forma tão legal, descontraída, sabe? Eu gosto muito do universo da beleza, é uma coisa que eu sempre tive vontade de me jogar. Só que voltando lá aos 13 anos de idade, como que era a cabeça, como que era o mundo naquele momento, né? Era bem complicado, como eu falei pra vocês. Tava saindo da infância, entrando pra adolescência. E era um período muito conturbado pra minha vida, porque eu saí de uma infância onde eu já me percebia como um menino diferente. Porque todas as brincadeiras ou coisas que se esperavam de mim, como do gênero masculino, né? Que é aquela coisa de, ah, jogar futebol, gostar de jogo de botão, enfim. Essas brincadeiras de menino eram coisas que eu detestava sempre. E com 13 anos de idade, eu saí dessa fase de brincadeiras e eu comecei a enxergar o mundo de outra forma. Eu comecei, putz, eu gosto de coisas de menina. E agora, minha cabeça começa a pensar, começar a me sair por meninos com 13 anos de idade. Pensa como ficou a minha cabeça, as novas informações, todos esses novos sentimentos que estavam acontecendo com 13 anos de idade. Eu ainda tinha que lidar com o externo, com as pessoas, que elas enxergavam em mim essas diferenças. E por aí vinha muito julgamento, muito bullying na escola, muita coisa complicada que eu tinha que lidar. E se eu pudesse escrever uma carta pra mim aos 13 anos de idade, se eu pudesse ler aos 13 anos de idade uma carta de apoio de mim mesmo, eu escreveria assim. Calma, calma que tudo vai dar certo. Respira, não desiste como você não desistiu. Graças a Deus eu não desisti. Eu jamais cresci com um sentimento de derrota ou um sentimento de amargura dentro de mim por conta de tudo que eu passei, de todo o bullying, de toda a solidão que eu tive com 13 anos de idade, porque eu lidava com todo esse sentimento sozinho. Eu não tinha abertura pra falar com a minha mãe, ou pra falar com o meu pai, ou pra falar com as minhas irmãs, ou com algum amigo. Eu não tinha isso. E que bom que hoje em dia as coisas estão melhorando. Hoje em dia a gente se sente muito mais representado. Tanto que hoje eu sou embaixador da Salon Line. Quem diria, né, que um menino que fala sobre o universo da beleza, um menino GLBTQI a mais, poderia estar aqui no canal de uma marca como a Salon Line e falando, abrindo seu coração e falando sobre sentimentos. E eu pudesse ser embaixador dessa marca hoje. Pra mim é um motivo de muito orgulho. Então se eu pudesse falar isso pra mim aos 13 anos de idade, eu falaria, calma, que os seus sonhos vão ser realizados aos poucos. Não vai ser fácil, pode não ser rápido, mas eles vão se realizar graças a muito trabalho, muito esforço. E você acreditar em si mesmo. Sempre acredita em si mesmo. Sabe, não se sabota, não se julga, não se autocondena por nada. Tudo que você fizer até hoje, até hoje, né, vai ser uma constante evolução, uma constante desconstrução de si mesmo. Eu sou uma pessoa que eu me desconstruo todos os dias. Eu falo até que eu até que me assumi pro mundo duas vezes, que foi quando eu assumi a minha sexualidade em si como um homem gay. E há três anos atrás, quando eu resolvi trocar de profissão, do ir me jogar aqui no mundo da beleza, que era uma vontade que eu tinha há muito tempo. Só que eu tinha muito receio, sabe? Mas hoje em dia eu penso que tudo acontece na hora certa. Se eu não me joguei antes, é porque eu não tava preparado, sabe? Tudo tem o seu momento certo, a hora certa. E o que eu falaria pra mim aos três anos de idade é isso. Calma que as coisas vão acontecer, algumas coisas não vão ser fáceis, algumas coisas você vai se chatear muito, vai te fazer sofrer muito. Mas todo esse sofrimento, tudo isso que você vai passar, vai servir como aprendizado pra te tornar mais forte. e lá na frente você poder se orgulhar de quem você é hoje. Eu tenho muito orgulho de quem eu sou hoje, eu sou feliz com quem eu sou hoje. E o que eu poderia falar pra mim aos três anos de idade é isso. É, Dani, calma, respira. Tudo que você tá passando é pra você evoluir. E você vai ter muito orgulho de olhar pra trás e ver a pessoa que você se tornou. Então é isso. Acho que a mensagem que eu tenho pra falar, tanto pra mim aos três anos de idade, ou pra você que tá vendo esse vídeo agora, é o seguinte, é, se ame. Orgulhe-se de quem você é, é, seja uma pessoa que se desconstrua. Às vezes a gente tem certas ideias, certos pensamentos que a gente pensa que é uma verdade absoluta. E às vezes pode não ser, né? Então se dê, é, esse presente que é o aprendizado. Eu acho que informação, aprendizado, você aprender a ouvir. E a mensagem final que eu deixaria, pra mim aos três anos de idade, e pra você também que tá vendo esse vídeo, é, nunca deixe de acreditar em você mesmo. Nunca desista, sempre acredite nos seus sonhos, corra atrás do que você acredita. Seja uma pessoa que seja totalmente aberta a mudanças, a desconstrução, porque o mundo é isso. A gente se desconstruir, a gente se transformar, e sempre tá evoluindo pra nossa melhor versão. Eu tenho muito orgulho de falar que hoje tô na minha melhor versão, mas sempre evoluindo, sempre procurando coisas novas, sempre procurando me desconstruir mesmo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aqui dessa carta, desse desabafo que eu fiz aqui com vocês. Se você tiver alguma história, algum desabafo, alguma coisa que você queira falar, escreva aqui embaixo nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de vir aqui nesse vídeo te responder, te bater um papo. Vai me seguir nas redes sociais também, se você quiser me conhecer melhor, arroba amigo, be underline, o be com dois z's, que eu vou ter o maior prazer de te receber, e a gente poder bater esse papo também. Então é isso, um mega beijo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Salão Online Amém!